Olá, eu sou a Regiane Boracini. Se você, assim como eu, está cansada da ausência de representação política em nossa cidade, junte-se a nós. Nossa campanha prioriza efetiva representação política baseada nos princípios éticos e morais que devem ser a regra e não a exceção em um governo. Mesmo não votando em mim, trabalharei por você e por nossa cidade. Não serei vereadora só de quem votou em mim, serei vereadora de todos. Nossa campanha é cor-de-rosa porque não temos preconceitos e acreditamos que o mundo cor-de-rosa é muito mais humano e solidário. Como advogada, primo pela justiça e na condição de coordenadora regional de juventude, trabalhamos para que nós jovens nos unimos para combatermos essa política corrupta que assola o nosso país. Junte-se a nós. Vamos fazer a diferença.